aqui no canal preto cfc para falar do santos eu comentei santos e news old boys dois a um para o news na copa sul americana na rádio bandeirantes e acho que desde que eu voltei para a rádio em 2020 foi o pior jogo do santos que eu comentei nesses últimos três anos dá para dizer assim negócio constrangedor santos foi horrível até desconfio desconfio que no primeiro tempo os jogadores quisessem derrubar o odair helman porque a atuação foi simplesmente deplorável os caras pegando a bola com 10 metros entregando no pé do adversário é correndo tudo errado e aí quando dominava o soteudo soteudo correu para tudo quanto é lado e não fazia nada jogadores de defesa é com uma postura realmente muito muito ruim meio de campo entregue impressionante o João Paulo evitando uma derrota acachapante no segundo tempo as coisas não melhoraram muito o odair não mexeu no time o odair não mexeu no time tá perdendo por um a zero não mexeu no time e aí se tornou indefensável adoro o odair helma mas a atuação dele como técnico também foi muito ruim e aí a situação ficou meio que pra mim pelo menos insustentável o odair está mantido eu gosto dele tem uma multa de cinco milhões de reais é e ele fica até o jogo contra o curitiba o curitiba não ganhou ainda no campeonato brasileiro mas vai ganhar do santos do jeito que o santos está jogando com a postura dos atletas contra o itra já não foi muito legal tomaram banho de bola nos 35 minutos iniciais mesmo que o jogo estivesse um a um e melhoraram na segunda etapa mas sem muita força contra o news old boys foi foi um fiasco realmente um fiasco o santo está praticamente fora da copa sul-americana neste momento que eu estou aqui o aldax italiano precisa de um ponto nos próximos seis para disputar para eliminar o santos definitivamente e analisando friamente nem sempre é bom cair fora de torneio Zé mas essa vez até parece que pode ser bom para o santos só ficar na série a para fazer os 45 pontos e depois o que vier é lucro acredito que seja isso para o santos neste momento aguardando o fim da temporada não sei se o andrês ruído da garcia vai ser candidato à reeleição porque está vindo aí um investimento muito forte de um fundo do catar com apoio do pai do neymar e isso é verídico isso é fato que pode gerar aí quase dois bilhões de reais para o santos para investimentos no futebol vamos aguardar eu quero ver para crer sou muito de são tomé mas isso é para o fim do ano então e agora o que pode acontecer então a atuação do santos foi muito fraca muito ruim a atuação do adair realmente foi fraquíssima o mendosa voltou para o segundo tempo então eu estou eu estou apenas colocando várias coisas que eu disse na rádio bandeirantes porque o santos realmente foi inqualificável e constrangedor esses foram os adjetivos de uma equipe que só tem o goleiro o joão paulo salvou o santos de uma goleada para mim não houve pênalti no marco de leonardo e o gol anulado do nilson foi mal anulado respeito quem pensa o contrário então o árbitro errou e deu o gol mas se o nilson aproveitasse tudo que criou terminaria o jogo uns quatro a um pelo menos no mínimo sem dúvida nenhuma então é isso uma pena ver o santos nessa situação eu gosto muito do santos agora a atuação contra o nilson de boi foi constrangedora e contra o coritiba se não mudar a postura pelo menos em termos de entrega o coritiba vai ganhar o seu primeiro jogo na série a exatamente contra o santos eu não gosto muito de trocar treinador mas nesse momento o discurso do odair tem muito treinador que vai para entrevista coletiva e dá uma entrevista totalmente diferente do que aconteceu no jogo desta vez o odair realmente fez isso o que ele disse na coletiva não aconteceu no jogo em nenhum momento então me parece que está todo mundo perdido falcão odair e os jogadores também entregues e de cabeça baixa reage santos aquela frase que eu costumo usar é o clube que mais se regenera no mundo se recupera rapidamente mas neste momento está tudo ruim tudo ruim realmente o presidente andres rueda garcia precisa fazer alguma coisa canal pretzfc no youtube muito obrigado pelo carinho pela audiência um grande abraço e até a próxima